Nas redes sociais, o deputado federal coronel Crisóstomo PLRO não maneirou nas críticas ao presidente Lula PT e informou que assinou o novo pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados contra o chefe do Executivo Nacional. Lula não pode continuar dirigindo o Brasil como um bêbado irresponsável. É preciso pará-lo. Por isso, com mais outros parlamentares de direita, assinei pedido de impeachment de Lula. Os crimes fiscais não podem continuar neste país. Pedalada fiscal é crime, disparou o líder de extrema-direita de Rondônia numa publicação realizada hoje 28 via Instagram. Até o momento, mais de 50 deputados assinaram o pedido. Os signatários acreditam que Lula praticou as pedaladas fiscais por conta da alteração dos dados do INSS para reduzir em quase 12 bilhões de reais de reais às projeções de despesas com a Previdência Social em 2024. No caso em tela, há até uma confissão do crime, consistente em uma nota técnica editada pela Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS, responsável pelas projeções de gastos do órgão. Que teve sua projeção inclusive alterada às pressas, em virtude da exigência legal de publicação do relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas primárias. Justificou o Biratã Sanderson PLRS, autor principal do pedido. Num passado nada distante, a prática das pedaladas fiscais provocou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff PT. No segundo mandato, em 2016. Foi o primeiro caso no Brasil que um presidente foi impedido de prosseguir com o mandato por causa da prática considerada criminosa.